E, lógico, para bancar as despesas absurdas, lá o bônus salarial e não sei mais o que o Alberto Fernandes inventou lá para a Argentina, vem aí agora mais imposto, né? Voltam a discutir imposto de herança na Argentina. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por servidor público da Capistão. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é aquele negócio, né? A tributação foi abolida no país em 1976. Ou seja, isso é uma coisa positiva na Argentina. Aqui no Brasil a gente tem imposto sobre herança. Chama-se ITC-MD, Imposto de Transição Causa Mortes e Doação. É o mesmo imposto se você doar o bem para alguém ou se você vier a falecer e a pessoa herdar aquele bem, né? O motivo para ser o mesmo imposto é porque, lógico, é uma alternativa para muitos pais, muitas pessoas, quando estão ficando velhas, doar o bem para o filho, né? E aí o governo já foi lá e bota a mesma alíquota, é o mesmo imposto de qualquer jeito, né? Então, na Argentina eles não têm esse imposto e eles querem reestabelecer o imposto agora. Lógico, né? Evidentemente que eles querem reestabelecer o imposto. O presidente inventando um monte de maluquice aí, aumentando o salário do funcionário público, dando um abono salarial para o funcionário público, um monte de gastança à vontade. Lógico, tem que tirar dinheiro de algum lugar, né? Vamos tirar de onde? Da população, do pessoal lá da população. Aí eu falo assim, tem muita gente que fala assim que não, mas eu sou contra herança, eu acho que todo mundo tem que começar do zero e não sei o que é, que é lá equalizar as pessoas. Cara, para com isso. Herança não é sobre quem recebe a herança. É sobre quem dá herança. É direito do dono do patrimônio, do pai, no caso, de deixar aquilo para quem ele quiser. Geralmente é para o filho. Mas, na verdade, o direito é o direito de propriedade originário dele. Se ele é dono de alguma coisa, ele pode deixar para quem ele quiser. Ele pode deixar para o cachorro, para o gato, para o time de futebol, para quem ele quiser. Inclusive para o filho. Geralmente é para os filhos que funciona isso. Na ética libertária, é bem controversa esse tipo de coisa. Mas vamos falar primeiro da coisa justpositivista aqui. Então aqui no Brasil é isso. Aqui no Brasil você não pode escolher para quem você vai dar os seus bens. Aqui no Brasil tem um negócio chamado herança disponível. Você pode escolher metade da sua herança para quem você vai deixar. Se você quiser deixar para o seu time de futebol, doar para o seu canal preferido do YouTube, você pode escolher, mas só 50%. As outras 50% é chamado de herança indisponível. Por quê? Porque ficam necessariamente para a mulher e para os filhos. Isso é uma coisa que, do ponto de vista da ética libertária, está totalmente errado. A herança é o direito da pessoa deixar aquele bem dela, aquele patrimônio dela, para quem ela quiser. É um contrato aleatório, ou seja, um contrato que depende de um fator externo, que é a sua morte. Então é um contrato bem infinito. Inclusive, isso na ética libertária é muito importante ficar claro. Isso é um contrato que tem que ser escrito. Se você não tiver um contrato deixando aqueles bens para os seus filhos, no momento que você morre, automaticamente, aquele bem, a sua propriedade privada, retorna à natureza. Ou seja, ela fica totalmente sem dono. O primeiro que chegar ali pode demandar aquela propriedade. É lógico que a gente sabe, na maior parte das culturas, já é tradicional que os filhos fiquem com o patrimônio dos pais. Então, se você não deixar contrato nenhum, a tendência é que isso aconteça. Mas, se você pegar a ética libertária ao pé da letra, é isso daí. Se você não deixar contrato, no momento que você morreu, o proprietário morreu. Não é de ninguém mais. O primeiro que chegar ali e se apropriar vira dono daquela propriedade. Mas, em tese, a pessoa pode deixar aquilo para quem ela quiser. A propriedade é dela. Ela pode dar para quem ela achar melhor. Aqui, no justipositivismo, na lei brasileira, não. Você tem uma restrição nisso daí. Lá nos Estados Unidos, é de outra forma. Nos Estados Unidos, você pode escolher para quem você vai deixar, qualquer pessoa, mas lá o imposto de herança é alto. Isso é uma das coisas absurdas que tem lá nos Estados Unidos, que faz com que muita gente crie fundações. Você já deve ter visto isso. Os americanos, tipicamente, os muito ricos. E esse é outro motivo que você vê isso acontecer o tempo todo. O mais pobre, ele se fode. Ele tem que pagar o imposto de herança. Mas o mais rico, ele dá um jeito. Ele cria um trust fund, cria uma fundação e transfere todos os bens para a fundação e a fundação fica para os filhos. Então, assim, aí não tem herança porque o que o filho tem, na verdade, ele só tem os direitos acionários da fundação. O patrimônio em si continua na fundação e aí não se mexe em nada nisso daí. Tem um monte de leis sobre isso daí. Aliás, tem uns vídeos muito bacanas explicando como é que você faz para proteger o seu dinheiro nesse caso. Mas a verdade é a seguinte, se você é rico, você tem dinheiro e quer deixar para os seus filhos pagando o mínimo de imposto, contrata um bom contador, contrata um bom advogado que vai ver a sua lei lá e vai ver as coisas. Não vai se guiar por videozinho de YouTube explicando como fazer isso. É muito melhor você contratar um advogado. Pô, você tem dinheiro, caramba. Contrata um advogado e faz a coisa direita. Agora, aqui no Brasil, o imposto sobre herança é relativamente pequeno, tá? É em torno de 8%, alguma coisa assim. O que é uma pedrada, não tenha dúvida, é uma pedrada. Quem já passou por inventário esse negócio aí, pode ver. Inventário aqui no Brasil fica eternamente, demora uma eternidade para resolver. Porque não é uma questão do imposto, tá? O imposto é um dos fatores, porque você tem que pagar o imposto para fechar a coisa toda, para transferir a propriedade. Mas o pior dessa coisa toda aqui no Brasil é a encheção de saco burocrática. Por quê? Porque o governo vai querer cobrar, vai querer deduzir do patrimônio da pessoa que faleceu tudo o que ele achar que essa pessoa deve para ele. Então ele vai imaginar as coisas mais absurdas e vai cobrar aquilo de imposto. Por quê? Porque você é filho do cara, você não é o cara. Se fosse o cara que deixou o dinheiro, ele saberia que... Olha, não, pô, pera aí, você tá errado. Eu paguei essa multa aí, eu paguei esse imposto já, não tem nada a ver. Mas como você não é o cara, você é o filho do cara, eles cobram um monte de coisa e se você não pagar, eles não te dão a propriedade do bem. Então fica essa lenga-lenga, a herança no Brasil que eu falo é muito mais do que ITC-MD. É muito mais do que o imposto que eles dizem que é, porque a burocracia é ferrenha aqui, meu amigo, eles vão atrás de tudo. Então, o que acontece nesse caso? Na Argentina não tem imposto de herança. Mas ótimo, é a melhor coisa. Imposto é roubo. Qualquer tipo de imposto é roubo. E aí eles estão falando aqui que querem agora incluir o imposto da herança. Olha que maravilha. É exatamente o que eu falo. O político, ele quer roubar você. O objetivo do Estado é roubar. Ele não tem nenhum outro objetivo. Ah, não, mas assim é mais justo? Porque assim começa todo mundo do zero? Que porra de lógica é essa? Isso aqui é uma corrida? Não é corrida, é a vida das pessoas. Não tem esse negócio de correr, de competir um com o outro. Não existe isso. Propriedade privada é propriedade privada. É direito do pai deixar para quem ele quiser. Se for para os filhos, ótimo. Se não for para os filhos também, eu sou plenamente favorável. Deixa para outra pessoa. Deixa para quem quiser. Manda queimar tudo. Minha instrução no final da vida é, venda tudo que eu tenho, junte uma pilha de dinheiro e queime. Beleza, é direito do caro. O que não pode é tirar da pessoa que está morrendo, a pessoa que deixa a herança o direito de ela indicar para quem que vai aquela herança. E lógico, imposto sobre isso é roubo da mesma forma. É roubo do mesmo jeito. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.